Meu amor, quando eu te conheci, jamais imaginei que este seria o nosso final. Uma vez, minha mãe me disse que eu precisava de um namorado. E disse, faça uma oração e peça a Deus o homem que você quer. Nessa oração, eu pedi apenas uma vez, e com muita fé, um parceiro honesto, trabalhador, fiel, de bom coração e cristão. E não tão de repente veio você. E no meu coração, eu pensei, vou namorá-lo. Você, meu amor, é tudo que eu pedi a Deus. Você foi meu amparo quando chorei de saudade de casa, de você. Quando chorei por não querer ficar longe de você e da minha família. Só tenho a agradecer por tudo que você tem feito por mim, por nós e pela família que estamos construindo. E hoje, diante de todos, declaro meu amor, minha fidelidade e desejo que Cristo nos unha e permaneça no nosso meio. Prometo ficar velhinha do seu lado, ser sua companheira até o final de nossas vidas. E prometo sempre orar por você e por nossos filhos. Eu te amo. E aí Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.